Agora sim, esse é o Smackdown ao vivo! Esta edição do Smackdown em Memphis, Tennessee, tem o patrocínio da seguradora Progresso. Que isso, Roberto Figueroa! O Bloodline invadindo como fizeram no Monday Night Raw. Sou Marco Alfaro ao lado de Roberto Figueroa. Roberto, que maneira de abrirmos o primeiro Smackdown do ano! É, mostrando mesmo a força que mostrou o Bloodline Raw e na sequência acabou vencendo todos os combates. Força coisa nenhuma, seu Roberto Figueroa, mostrando a mesma baterna que eles fizeram no Raw. E aí está ele. O chefe da tribo. Recebido de pé pelo Universo WWE, o Cabeça da Mesa. Acompanhado por Paul Reymann. O campeão indiscutível, Universal e da WWE. Que momento para... Que momento para... Roman Reymann. A impressão minha, ele não está com uma cara muito boa, a Marvel Power. Depois de perder no último Smackdown de 2022, o combate. Foi, fez parceria com o Sami Zayn, perdeu para Kevin Owens e para John Cena. Muito bem, isso aí. Muito bem. Muito bem. Perdeu-se. Junto com o Sami Zayn. É aquela história do chefe, né? Quando está problema, é a gente que errou. Não dá certo, é o chefe. Não é esse senhor. Roman Reymann. Conhece a sua participação naquela derrota. De um sino. E que é isso. Aliás, o grande gerente Adam Peirce falou. Ano novo, vida nova. É hora de termos um novo grupo dominando a WWE. É, isso aconteceu na segunda-feira. Antes, vamos ver a imagem de sexta. Roman Reymann fazendo parceria com o Sami Zayn contra a John Cena e Kevin Owens. John Cena fazendo a sua única aparição em 2022. Foi o responsável aqui por colocar a mesa, digamos assim, na vitória final de sua dupla. No final, ele e o Kevin Owens participaram dos últimos momentos. E o Kevin Owens foi o responsável pela contagem em cima dos CMZ. Ou seja, John Cena feito Papai Noel. Apareceu no finalzinho do ano. Para dar alegria. Garotinhos e garotinhas. Mas o momento é de reconhecer que este homem e seu grupo estão no topo da montanha. O Bloodline. Segunda-feira, o Adam Peirce colocou todos para combater e dizendo exatamente as suas palavras. Eu quero que acabe esse domínio. O que vimos dentro do ringue, o domínio continuou. Como diria o inimigo alado Rick Farrell, é preciso respeitar o Roman Reigns. E para ser o homem, tem que bater o homem. E até agora, não apareceu o superastro capaz de derrubar o Roman Reigns do topo da montanha. Dois anos. Dois anos já dizem desse domínio indo para o terceiro. Aí está o Reigns mantido como carregador de microfones no Bloodline. Olha a botinha dele. Olha a botinha. Está lesionado. Um atleta. Sai, foi fugindo do Kevin Owens. Se for uma ruptura de ligamentos. E como dizem os chinelinhos do futebol, um desconforto no escuro. Olha só o pessoal. O sim, o sim. Tem uma cara boa o Roman Reigns. O que está acontecendo o Roman Reigns? O que está acontecendo o Roman Reigns? O cara rico, campeão. Todos os motivos para estar feliz. Memphis, Tennessee. Acknowledge me. Acknowledge me. Opa, duas raias para o Roman Reigns. Em meio, lógico, há muitos aplausos para o Roman Reigns. Wise man. Homem sábio. Sim, meu chefe. We're going to start things off a little differently tonight. Começar as coisas um pouco diferentes essa noite. I'm going to give you all what you want. Vou dar para vocês o que vocês querem. I'd like to hear Eu quero from the honorary use of Sami Zayn now. Opa, que honra para o Sami Zayn. Está feliz, está feliz. Sami, Sami, grita o universo. Está com tudo, Sami Zayn. Meu chefe da... Meu chefe da...